A gigante estatal brasileira do petróleo, a Petrobras, anunciou aumentos expressivos na gasolina e no diesel nesta quinta-feira, ignorando as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao que ele vê como preços excessivos. A estatal disse em um comunicado que vai aumentar o preço da gasolina em suas refinarias em 18,8% e do diesel em 24,9% a partir desta sexta-feira. O reajuste é devido ao aumento global dos preços do petróleo e seus derivados como resultado da guerra entre Rússia e Ucrânia. A empresa destacou que a medida está em linha com os aumentos de outros fornecedores de combustíveis e enfatizou que não eleva os preços há quase dois meses, apesar dos aumentos registrados no mercado internacional nas últimas semanas. Também nesta quinta-feira, os membros do G7 pediram aos países produtores de petróleo e gás que aumentem suas entregas para lidar com os preços da energia e os riscos de escassez decorrentes da invasão da Ucrânia. A guerra causa fortes repercussões nos mercados internacionais de energia, especialmente um aumento significativo no preço do petróleo, gás e carvão.